Veja agora o que vem por aí no capítulo desta quarta-feira 26 de julho, na novela Um Refúgio para o Amor. Roselena admite que, devido à atitude do filho, não encontrará perdão em nenhuma igreja e nenhum padre a absorverá. Ao encontrar Rodrigo, Clara pergunta se ele a deixou por conta de Luciana. Vicky perturba Maximino ao dizer que está com um grupo de amigas no inferno. Desesperada, Clara pede a Rodrigo que a esqueça, pois não pretende vê-lo novamente. Patrício informa a mãe que só continuará a terapia se contar com a assistência de Luciana. Em busca de Luciana, Rodrigo solicita a Jana o número de telefone dela. E para mais vídeos da novela Um Refúgio para o Amor, é só se inscrever aqui no canal Resumo Online da TV, deixar o like no vídeo e ativar o sininho das notificações. Obrigado. 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 Obrigado.